Se você quer que a preocupação saia de você e você viva em paz, se você quer rasgar a preocupação da sua vida, se você quer rejeitar a preocupação da sua vida, aprenda a apresentar corretamente as suas petições a Deus. E a Bíblia ensina. Filipenses 4, 6, diz lá que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas nós precisamos fazer com que as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Tem três coisas aqui que ele ensina. Primeiro, fale tudo que está perturbando você com Deus. Fale tudo, em tudo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo. Desembucha, meu filho. Deus quer ouvir detalhes do que te perturba, do que te incomoda da tua petição. Primeiro, você tem que falar tudo na oração. Segundo, diz o texto, com súplicas, com clamor. Terceiro, com ações de graça. Eu te dou graças, Senhor, por tudo isso que está acontecendo. Bendito seja o teu nome. Eu te dou graças pela vida. Eu te dou graças por tudo. Você já abriu a tua boca para render graças ao Senhor? Rendei graças a Deus, meu irmão. Abre aí a tua boca, meu filho. Dá graças a Deus por hoje. Dá graças a Deus pela vida. Dá graças a Deus pelo livramento que você nem vê. Em tudo dá e graças. Graças a Deus por tudo. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Deus não suporta a murmuração porque você está dizendo que Ele não é Deus o suficiente. A murmuração, esse é o problema da murmuração. Quando você está murmurando, está dizendo a Deus que você não está sendo Deus como você tinha que ser Deus. Ai, meu filho, acabou para você. Então, não murmura, não. É em tudo dá e graças. Senhor, eu te dou graças. O negócio está feio, está apertado. Não sei como é que vai ser, mas graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus pelas vitórias do amanhã. Graças a Deus pelas portas que ainda vão se abrir. Graças a Deus por essas que estão fechadas. Graças a Deus por essa luta que está me ensinando a temer o teu nome. Em tudo dá e graças. Abra a tua boca, meu irmão. E renda graças a Deus.